Os nossos corações já sabem o quanto merecem essa alegria Fazendo reviver de novo em cada canto daqui o clamor desse povo De mão em mão em cada casa, em cada rua se acha, quem nela acredita Quem tá com ela tá, beleza, e o 15 é Tereza, o voto de Coroatá Na prefeitura mostrou trabalho e dedicação, nossa prefeita voltou, é o 15 que vai ganhar Vamos votar no 15 é Tereza, de novo prefeita de Coroatá Os nossos corações já sabem o quanto merecem essa alegria Fazendo reviver de novo em cada canto daqui o clamor desse povo De mão em mão em cada casa, em cada rua se acha, quem nela acredita Quem tá com ela tá, beleza, e o 15 é Tereza, o voto de Coroatá Quem tá com ela tá, beleza, e o 15 é Tereza, o voto de Coroatá Na prefeitura mostrou trabalho e dedicação, nossa prefeita voltou, é o 15 que vai ganhar Vamos votar no 15 é Tereza, de novo prefeita de Coroatá Vamos votar no 15 é Tereza, de novo prefeita de Coroatá